Fala, meu amigo Rubro Negro, minha amiga Rubro Negra, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, o canal do torcedor Rubro Negro Oficial. É, meus amigos, é amanhã o coração tá como? Disparado, amanhã nós vamos saber quem vai ser o campeão das Américas. Se Deus quiser, o Mengão vai levar essa taça. Vamos falar bastante da preparação do Mengão para esse jogo de amanhã, essa decisão. Vamos falar também de mercado da bola que tá muito agitado no Mengão. Mas antes de mais nada, meu amigo Rubro Negro, minha amiga Rubro Negra, peça sua ajuda, peça sua força se inscrevendo no canal. Botãozinho vermelho escrito, inscreva-se aí embaixo. Se inscreva no canal, dê essa força aí pra gente. Ative também o sininho das notificações pra você não perder nada. E deixe o seu like, porque o seu like é muito importante. Nação, vamos começar falando primeiramente nesse vídeo sobre o zagueiro Pablo Mari. Ontem a gente trouxe até um vídeo aqui falando dele, que ele tinha dado uma entrevista lá pro jornal AGE da Espanha, falando sobre o Flamengo, sobre o futuro dele. Sendo que logo em seguida que a gente trouxe esse vídeo, aconteceu uma tragédia com o zagueiro. Um maluco lá, um psicopata lá, acabou entrando no supermercado lá, esfaqueando, cara, assim, esfaqueando o zagueiro Pablo Mari, o nosso ídolo. E mais algumas pessoas, né? Mas o que que acontece? O cara foi preso, o Pablo Mari já passou por uma cirurgia no hospital, não corre risco. A princípio, o jornal UOL até publicou que ele deve ficar dois meses sem jogar, né? Se tratando, né? Se recuperando e desde já, já deixa aqui nossa força, nosso carinho para o nosso ex-xerife, o nosso ídolo, Pablo Mari. Agora vamos falar do Mengão, né? Do jogo de amanhã, até porque o Flamengo fará o reconhecimento do gramado ainda hoje, do gramado onde vai ser decidida a final, que é o estádio lá do Bacilão de Guayaquil. E vai ser logo após a entrevista, né? Que mais tarde vai ter entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior e com o capitão, né? Não só com o Flamengo, com o Atlético Paranense também. O Filipão vai passar primeiro pela entrevista, ele com o capitão da Tate Paranense, e depois vai ser o Dorival Júnior com o capitão do Flamengo. Agora eu não sei se vai ser o Everton Ribeiro, se vai ser o Diego Riba, né? Estou em dúvida entre esses dois. Mas a princípio, eu acho que é o Everton Ribeiro sim, que deve estar participando dessa entrevista coletiva junto com o Dorival Júnior. Acabando a coletiva, eles vão fazer o reconhecimento do gramado. Agora, excelente notícia, já vamos começar esse vídeo com excelente notícia, que é o quê? Arturo Vidal e Rodrigo Caio treinaram normalmente com bola com demais companheiros. Se surpreender com o Rodrigo Caio, é, claro, ele não está preparado para poder jogar essa final, né? O Rodrigo Caio estava voltando só em 2023, mas depois da cirurgia que ele passou no joelho, ele já começou a treinar com bola, já está treinando com o elenco lá em Guayaquil. E o Arturo Vidal, né? O nosso pitbull, ele também já está treinando com bola, ontem fez um treinamento, hoje vai treinar de novo. Já deve estar treinando já, né? Deve ter terminado devido ao horário, né? Tem um fuso horário daqui com o Brasil, lá com o Equador. Mas a boa notícia e excelente notícia é essa. Arturo Vidal vai estar à disposição para o confronto de amanhã, né? Então já deixa aí essa excelente notícia. Agora vamos falar também de um desfalque importante para mim que vai ter, que é nos bastidores. Isso por quê? O seu Deni, né? O seu Deni, ele passou por uma cirurgia de um tumor no cérebro e ele ficou de fora, ele não viajou para Guayaquil. Olha só. Rubro Nego Cariaco conta com um desfalque de peso nos bastidores da delegação. Trata-se de seu Deni, né? Massagista do mais querido há 42 anos, que participou de títulos e conquistas históricas do clube. Em setembro deste ano, o Deni foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Após a cirurgia, ainda se recupera por meio de tratamento. Então já está aí a notícia. Então seu Deni nem viajou para Guayaquil. Vai fazer bastante falta com seu Deni. Pô, cara, já está tantos anos no Mengão, né? Viu de tudo no Flamengo. Viu as conquistas do Flamengo. Viu o sofrimento do Flamengo. Passou diversas vezes. Então ele seria muito importante estar lá presente com a delegação. Mas infelizmente não está. Mas está em casa se tratando. Isso que é o mais importante que ele está bem, né? E os jogadores também vão jogar por ele porque ele merece, né? Esse título, mas essa conquista. Agora vamos falar o seguinte aqui que é o Flamengo, cara. Direto do Flamengo, bateu o martelo e define se haverá passeata ou não. Caso o Flamengo for campeão da Libertadores, o Flamengo soltou uma nota oficial dizendo sobre essa situação, né? Porque domingo tem dia eleitoral, né? Vai ser o segundo turno das eleições para presidente e outros estados também aí com seus governadores. Porém, o Flamengo soltou uma nota oficial. Olha só. O Flamengo bate o martelo e define se haverá passeata no Rio de Janeiro em caso de título da Libertadores. Por causa de pedidos do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, preocupado com as eleições, a diretoria do clube informou que não haverá passeata. Já começou por aí. Não vai haver passeata devido o dia eleitoral. Olha só. O clube de regata do Flamengo tomou conhecimento através do ofício remetido pelo presidente do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. o desembargador Elton Leme de que existe grande preocupação de prejuízo ao processo eleitoral no Rio de Janeiro. Em caso de vitória na final da Libertadores, diante disso foi realizado uma reunião com a presença do alto comando da Polícia Militar, da Polícia Federal e de representantes do TRE, na qual foi definida em linha de ação. O clube assegurou que no caso de vitória na competição não haverá qualquer festividade pública, desfile ou exibição do troféu ou do elenco no dia da eleição. Decidiu o Flamengo. É, meus amigos, se o Mengão bater campeão, com certeza vai ser, se o Papai do Sol permitir, domingo não vai ter essa grande festa para poder recepcionar os jogadores, como foi em 2019, né? Lá na Presidente Vargas, lotado, mais de um milhão de pessoas na rua comemorando o título com os jogadores do Flamengo e não vai acontecer devido às eleições. Cara, eu já não gostava de política, agora que eu não gosto mais. Pô, podia ter mudado a data eleitoral, pô, botava lá para a semana que vem. Pô, uma palhaçada esse, né? Mas olha só, apesar de adquirir os pedidos do TRE, o Flamengo não perdeu a oportunidade de criticar a postura da entidade. Olha só, o Flamengo também continuou o relato dele, mas também soltou aqui uma crítica. Recordamos que a diretoria, atletas, comissão técnica, funcionários e todo o staff do Flamengo presente em Guayaquil possui o direito de ir e vir assegurado pela Constituição. Em comum, o desejo de retornar aos seus lares exerceu o direito democrático de votar no segundo turno das eleições. Entretanto, mesmo com todo este enorme trabalho do clube, sentimos que ainda persiste uma pressão preocupante por parte do TRE, às vésperas de uma decisão mais importante da nossa história. Uma pressão que impacta os jogadores e seus familiares e pode interferir negativamente em uma ocasião local a concentração do time é imprecedível. Completa o clube Rubro Neu. Cara, o Flamengo também deu uma porradinha de leve neles aí, porque, pô, começar a falar disso pleno à véspera do jogo da final da... É que não foi um botão assim, cara, um dos jogos mais importantes da história do clube. Aí gera essa polêmica toda, isso tira a conceitação dos jogadores, até porque, como o presidente do Flamengo citou, né, na entrevista ele até falou que os jogadores vão desembarcar, mas cada um entrando no seu carro e indo para as suas casas, né, para poder também votar e tal. Então, olha só, já mexe com a cabeça dos jogadores também, né, tirando o foco da final. E isso não pode acontecer, né, é uma palhaçada isso, já era para ter decidido isso desde o começo da semana, entendeu, para não ficar essa... esse burburinho, né, já no dia que antecede, né, a final da Libertadores. Agora vamos dar aqui o procedimento aqui à notícia do Megão sobre o mercado da bola que está agitado, isso porque tem já uma saída confirmada que o Flamengo, a direita do Flamengo já botou em pauta que não vai segurar esse jogador caso chegue uma proposta. Olha só, jogador saindo do Flamengo por 15 milhões. Trata-se do goleiro Hugo Souza. Quando o jogador estava em alta e titular absoluto, a ideia rubro-negra era vendê-lo por até 30 milhões, mas a situação mudou, né, mudou porque o Hugo, quando ele surgiu ali nos profissionais do Flamengo, ele fez acho que até a estreia dele contra o Palmeiras, se eu não me engano, né, naquele jogo em 2020 que ele fez uma defesaça lá também na cabeçada do Luiz Adriano, ele se destacou demais dali, só que depois ele foi caindo de produção, caindo de produção e começou a falhar, começou a vir as críticas sobre o futebol dele com os pés, entendeu? E depois disso, deu no que deu, hoje o Hugo Souza é um goleiro que não passa confiança para a nação rubro-negra, ele mesmo não passa confiança para ele mesmo, quando a bola vem no pé dele tenta chutar de qualquer jeito e claro, acabou que o investimento, né, que o Flamengo planejava ganhar em cima do goleiro acabou caindo, né, de 30 milhões caiu para 15, hoje o Flamengo já topa uma proposta que gira em torno de 15 milhões, dá metade, né, cara, é metade, de 30 para 15 é muita grana, né, a Ajax da Holanda, time franceses e italianos já manifestaram interesse no goleiro, então assim, pelo menos tem sondagem de outros clubes lá da Europa, eu achava que o Flamengo ia emprestá-lo, né, para alguma equipe para ele poder pegar a rodagem, até porque o Flamengo já avisa novas contratações para o gol, é o caso até do goleiro Augustinho Rossi do Boca Juniors, ele já está meio assim, meio que não apalavrado com o Flamengo, mas ele já demonstrou interesse de atuar no Flamengo, o Flamengo é o clube que está mais demonstrando interesse em contratá-lo, né, então assim, caso ele venha também, Diego Alves já não renova, isso já acerta com o Flamengo, o último ano dele no Flamengo, e o Hugo Souza ia perder espaço, então, contudo, o Flamengo até decide, se decidiu, né, vender o goleiro, de reais, agora, outro comentário também do mercado da bola, é sobre o jogador Arthur, do RB Bragantino, né, cara, que é o jogador que está sendo muito citado pela torcida do Flamengo, o torcida do Flamengo quer esse jogador, isso é uma matéria que dizia no seguinte, um dos nomes mais pedidos da torcida rubro-negra, recentemente, tem sido o atacante Arthur do Red Bull Bragantino, aos 24 anos, o jogador é destaque há algumas temporadas no clube de Bragança Paulista, no Brasileirão deste ano, 2022, foram 30 partidas disputadas, 29 delas como titular, e participou de 10 gols, marcou 5, distribuiu outras 5 assistências, caso queira contratá-lo, deverá pagar 15 milhões de euros, cerca de 79 milhões, valores dados pelo Bragantino, é uma baita grana, né, só que o que acontece, o Arthur, ele está insatisfeito já lá no, lá no Bragantino, o empresário dele já conversou com a diretoria do Bragantino, falando que o jogador pretende sim sair, já em 2023, porém, o Bragantino está pedindo essa bagatela aí de 79 milhões, esse Red Bull Bragantino, essa empresa, foi, rapaz, eles contratam, eles pagam caro também, mas vendem muito mais caro, né, você vê aí o caso do Nathan, ele comprou o Nathan do Flamengo aí por torno de 20, poucos milhões, né, mas para tirar o Nathan agora lá, é uma bolada, entendeu, então assim, eu não sei, eu, assim, a princípio, o Arthur é um baita jogador, eu gostaria também de vê-lo no Flamengo, eu queria saber a sua opinião, mas é muito dinheiro também envolvido, 79 milhões para o Flamengo investir, eu já não sei, né, porém, é um jogador também de 24 anos, é um jogador novo ainda, tem muito que dar ao futebol, pode ser que o Flamengo se manifeste sim, o interesse de contratá-lo para 2023, nação, chego ao término de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado da notícia, peço que se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal dessa forcinha aí, botãozinho vermelho escrito, inscreva-se aí embaixo, se inscreve no canal dessa força, amanhã é a grande decisão, o coração já está começando, nem se eu vou conseguir dormir, já vou começar os preparativos, já tomando aquele chuguerizinho, acendendo a churrasqueira, porque Mengão amanhã, cara, vai parar o Brasil inteiro, o mundo inteiro também, para assistir o Mengão, e é aquilo, né, a nação rubro-negra, contra a torcida arco-íris, que vai estar contra a gente, mas se tudo der certo, o Mengão vai bater campeão, se Deus quiser, vou ficando por aqui, a qualquer momento eu volto com mais vídeos do canal, valeu, tamo junto, e é... Vapo!